Aqui é a castanha de caju crua Aqui é ela no fogo Botei agora pra preparar Aí galera, aqui é o procedimento do nosso dia a dia Quebra a castanha Aqui eu tô dando só uma demonstração Foca aqui na bacia É só demonstração do nosso dia a dia Aqui é o outro procedimento Pelar Estiletezinho A laminazinha Pronto, é só pra mostrar pra vocês Muita Muita Muita